Tanto tempo Hoje vejo quanto tempo perdi Sem a tua paz no meu coração Não sabia que era tão bom assim Ter o seu amor juntinho de mim Mas o brilho dos seus olhos me fez acordar E agora não consigo deixar de te amar O final dessa história me fez entender Que é um caso impossível viver Sem você te encontrei E nunca vou te perder Hoje eu sei que a minha vida é você Já gritei pro mundo inteiro escutar Que eu nasci pra te amar Te encontrei e nunca vou te perder Hoje eu sei que a minha vida é você Já gritei pro mundo inteiro escutar Que eu nasci pra te amar Eu vivo só pra te amar Hoje vejo quanto tempo perdi Hoje vejo quanto tempo perdi Sem a tua paz no meu coração Sem a tua paz Não sabia que era tão bom assim Ter o seu amor juntinho de mim Mas o brilho dos seus olhos me fez acordar E agora não consigo deixar de te amar O final dessa história me fez entender Que é um caso impossível viver sem você Te encontrei e nunca vou te perder Hoje eu sei que a minha vida é você Já gritei pro mundo inteiro escutar Que eu nasci pra te amar Te encontrei e nunca vou te perder Hoje eu sei que a minha vida é você Já gritei pro mundo inteiro escutar Que eu nasci pra te amar Que eu adoro te amar Eu vivo só pra te amar E agora eu sei que a minha vida é você E agora eu sei que a minha vida é você